Olá, meu nome é Lucien, eu tenho 18 anos, sou de Ponta Grossa, Paraná. Fiquei 22 horas no ônibus para chegar aqui em São Paulo e posso dizer que valeu muito a pena. Eu ganhei o ingresso e fiquei uma semana correndo de um lado para o outro, só para arranjar uma vaga no ônibus e dinheiro para comer. Pedi emprestado para todo mundo, a minha conta bancária está no negativo e quando eu voltar, eu estarei cheio de dívidas. O meu salário do mês que vem já era, mas mesmo assim eu não tenho de reclamar. Cheguei aqui, vi todo mundo junto, todo mundo com os computadores ligados, compartilhando informações, jogando, assistindo palestras, passeando. Isso aqui é muito maneiro. Tem uns probleminhas como, por exemplo, as barracas são um pouco desconfortáveis, lá faz calor para caramba, mas tirando isso está ótimo. Estou muito feliz por participar disso, podem ter certeza que ano que vem eu vou estar aqui de novo. E quero mandar um beijo para Ponta Grossa, para os meus pais, para os meus colegas que me ajudaram a vir. Um bom sucesso. Tchau.